Olá pessoal, decidi gravar esse vídeo porque o pessoal está me perguntando como usar os indicadores que eu desenvolvi aí, do Satus Bar e o Difference, botar no Trid. Então eu vou montar como eu monto o meu Trid para ver a mesma visão ou bem parecida com a Satus Bar. Primeiro eu crio o gráfico aqui, no caso, vou pegar o ij19, gráfico de um minuto, ok, tirar um pouquinho do zoom aqui. Então nós temos aqui o mini índice do último pregão. Para incluir, nós temos, eu mandei dois arquivinhos, o do Satus Bar eu chamei de Color Red Bars no Trid, ok? Para isso, deixa eu me achar aqui um minutinho, para isso, como é que você vai incluir esse cara no Trid? Você vai ter que vir aqui, em gráfico, script de indicadores, em gráficos, você vai adicionar, você vai chamar aqui o nome, do nome que você quiser, SB, e tem que dar o nome, o apelido, sei lá, qual nome que você quiser, Satus Bar, SB, eu acho que foi aí, no... Esqueci de copiar, né? Desculpa. Você vai pegar o arquivinho aqui, ok? Dá um... selecionar tudo, Ctrl C, no Trid, você vem em gráfico, script de indicadores, adicionar o novo aqui, você vai chamar de Satus Bar. Deixa eu apagar o meu aqui, vamos lá, fazer direitinho. Apagar, apagado, apagado, ok? Então, você vai criar aqui o Satus Bar. Satus Bar. Tem que dar um apelido, vou chamar de SB. Aqui, você vai colar todo aquele texto que eu fiz lá. O resto, você deixa tudo igual. Vou colar aqui, ó, está tudo funcionando. Ele vai pegar a média dos 60 últimos e vai calcular aí o que precisa. Teoricamente, não precisa mudar nada, ok? Você der um ok aqui, ó, apareceu o Satus Bar aqui pra você. Na sua telinha aqui do Trid... Trabalho aqui. Na sua telinha do Trid... Deixa eu ver, deixa eu botar a minha tela normal. Na sua telinha do Trid, você vai vir aqui neste carinha aqui, ó. Incluir Scripts Satus Bar. No empilhado em cima do Security. Ok? Avançar, concluir, pum, tá lá. Tá feito o nosso Satus Bar. Igualzinho ao Satus Bar do... Do... Do Satus. Deixa eu tentar brigar aqui. Brigando com ele aqui. O Trid eu quero aparecer, ok? Então, nós temos a barra vermelha, amarela, amarela, branquinha, amarela. Tudo repetidinho aqui, ó, ok? Uma batendo com a outra aí. Só a cor. Esse aqui, o azul, tá um pouquinho mais claro. Esse aqui, tá um pouquinho mais escuro, mas não faz diferença. Então, aqui a gente já tem o nosso indicador com o Satus Bar incluído. Agora, nós vamos incluir o Difference. Como que a gente vai incluir o Difference? Eu mandei pra vocês aí também, o Midas Trid. O Midas é o nome original, digamos assim, do Difference. O nome original do Difference, o cara que inventou isso, chamou ele de Midas. Aqui está o arquivinho dele, ó. O livro Midas Technical Analysis. Esse livro aqui, ó. Midas Technical Analysis. Esse livro explica a formulazinha do Midas. Como é que você chega nele e tudo mais. Quando que foi desenvolvido. Deixa eu achar aqui. Então, aqui ele explica o VWAP normal. Aqui está o VWAP. E aqui ele fala o Midas. O VWAP e o sistema de Midas que foi inventado pelo Paulo Avini. Aqui tem a formulazinha e ele mostra aqui, mostra como é que ele funciona. E entra um monte de estudo em cima da Difference. É o livro inteiro estudando o Difference. Mas vamos lá. Vamos voltar porque a gente interessa. Então, a segunda coisa que você vai fazer é esse Midas Thread aqui. Você vai selecionar o arquivo todo também. Vim em gráficos, scripts. E vai criar um novo Difference aqui, ó. Difference. Eu vou chamar de Difference 1. D1, chamar. Está lá. D1. Você vai ter que criar 1 por 1. Esse aqui é um pouco mais chato. Então, D1 ok, ele está lá. Está criado. O problema é que esse cara, do jeito que funciona o Thread, você não consegue clicar na tela, igual a gente faz com o MetaTrader, para ele começar o gráfico a partir do ponto que a gente clicou. Você vai ter que criar um script para cada linha que você quer, para cada Difference que você quiser. Então, para esse Difference aqui, ó. Eu vou botar no mesmo ponto que eu botei esse Difference aqui, ó. Foi no dia 8 do 3, 2019, às 15h25. Então, e é de... E eu estou pegando aqui o Low, ok? Então, eu vou ter que ir aqui no ajustar o tipo. Se eu quiser que seja o de High. Se eu quiser que seja o de High, eu vou botar 0 aqui. 0 é High. Se eu quiser o de Low, é 1. E se eu quiser o Close, é 2. No caso, eu vou usar o de Low. Vou botar o tipo 1. E a partir de qual data? Eu vou botar a data aqui, seguindo o padrão. Então, mês, dia, ano, hora e minuto. Então, é o dia 3, dia 8 do 3, às 15h25. À 15h25, ok? Então, eu criei essa Difference que vai começar a partir do dia 8 do 3, às 15h25. Esse cara aqui. Dou um OK aqui. Então, agora, eu posso incluir esse indicador. Script, que é o D1. Em qual? Em cima do próprio Security aqui. Em cima de todo mundo aí. Eu não tenho muito. Se a linha é contínua, pontilhada, espessura, cor que eu quero configurar. Pum, está lá. Então, agora, eu tenho uma Difference começando em cima do dia... Do dia 8 do 3, às 15h25. Essa Difference ficou igual a esta Difference. Ok? Ela é igualzinha. Mesma continha, tudo igual. Beleza? Então, agora, a gente já tem o Satus Bar e o Difference. Nós vamos incluir o Profile. O Profile nesse íconezinho aqui. Configurações de gráfico. Volume por preço. Exibir volume de preço. Desativa esse destacar a máxima. Ativa todo mundo aqui embaixo. E põe quantos dias que você quer fazer. Vou botar uns 3 dias aí. Ok? Então, eu estou marcando todo mundo. Plotar volume, tudo certinho. Então, ok. Está aqui o Volume Profile. Do... Do Thread. Então, a gente já está com o Satus Bar. Com a Difference. O Volume Profile. A Difference do Volume Profile é do Thread para o do Sato. A VH e VAL, elas são diferentes uma da outra. Ok? Os pontos são diferentes. Interessante aqui no Thread, é que além do volume normal, você pode ter a opção aqui de mostrar, separar os agressores. Então, você consegue ver quem foram nos níveis de preço, quanto foi comprador e quanto foi vendedor. Ou você também pode alterar e aqui trocar de volume para saldo. Eu não vou mudar porque eu vi que dá uns bugs. Brinca aí. Acho que tem que tirar aqui. Vou tirar esse cara aqui de baixo. Tirar aqui. Vou deixar só o saldo. Vamos ver se ele não vai travar. Ok? Então, nós estamos aqui. Vamos ver se ele não travou. Então, a gente tem a informação aqui, em cada nível de preço, se naquele preço teve mais comprador ou mais vendedor. Essa informação nós não temos lá no MetaTrader. Então, a gente vê que no ponto onde teve mais... Aqui, essa região aqui, teve muito mais comprador. Olha a quantidade de comprador que entrou neste preço aqui. A quantidade de vendedor que entrou neste preço aqui. Ok? Não usei isso ainda. Tem que dar uma estudada. Ver se é útil, se dá para usar isso ou não. Mas, vamos lá. Vamos voltar aqui o que a gente estava fazendo. Então, agora a gente voltou aqui com o nosso volume profile, com o nosso status bar e com a nossa difference. Outra coisa que nós temos também aqui, nos indicadores, é indicador de volume. Nós temos o Waze Wave Volume. Ele é bem parecido com o histograma. A diferença é que eu não consigo botar quantos tiques, né? 15, aquele 15 que a gente coloca, a gente não tem. Ele tem o fator de detecção de tendência, que é 2, 3. Se ajusta isso aí, eu ainda não fui atrás do que significa esse número aí. Mas, é parecido. Você vai ter... Opa, fiz besteira, desculpa. Aqui, ó. Vamos usar para remover esse Waze Wave. Remover o Waze Wave. Vamos incluir ele de novo, só que em outra linhazinha. Essa aqui é a sacada também, ó. Volume, Waze Wave. Só que você não pode botar empilhado na Security. Você tem que botar em uma nova linha. Não é uma nova aba, senão ele vai abrir uma abinha aqui do lado. Você vai botar uma nova linha, ele vai aparecer aqui embaixo. Ok? Então, nós temos o total do volume aqui. Que você... Para fazer a continha aqui. Você pode usar o volume normal ou o saldo da agressão também. Se quiser. Então, você vai ver. Em vez do soma de volume, você vai fazer a soma da agressão. Então, você vai ver se ele está subindo ou descendo. Em questão de agressão. Comprador menos vendedor. É interessante também para ver. E tem o histograma abaixo de zero. Em que o que for vendedor, ele vai jogar para baixo. Então, comprador para cima, vendedor para baixo. Ok? Tem essa opção. Vamos voltar aqui ao mais parecido com o status bar. Com o histograma. Então, a gente já tem esses quatro indicadores na tela. Acabou. Nossa configuração aqui está praticamente idêntica ao do status do raio-x preditivo. Só para completar essa explicação. Se eu quiser adicionar mais uma difference. Eu tenho uma difference. Eu quero botar uma difference aqui no fundão do mercado. Bem aqui no fundo. Ok? Bem aqui no fundo. Como que a gente vai ter que fazer? Lembra que eu falei que a difference é um indicador para o difference? Então, eu vou ter que ir lá. Criar um novo script. Gráfico. Script de indicadores. Vou criar um novo script. Vou lá no meu arquivinho de script que eu botei do Minas. Dá um ctrl-c, ctrl-v aqui do artíduo do texto. Vou chamar de difference 2. Tem que ser nome diferente. Ok? E vou mudar aqui. Ele é de low ainda. Continua sendo de low. Eu só vou mudar o início. Putz, eu não peguei aqui. Vou botar umas 10h15. No dia, no mês 3, dia 8. A umas 10h15 da manhã aí. Vamos ver se vai dar certo. Depois a gente arruma. A umas 10h15 da manhã. Ok? Então, está lá preparadinha a minha difference 2 para eu incluir no gráfico. Eu venho aqui no gráfico. Cadê aqui? Script difference 2. Empilhado nele aqui. Está aqui. Ele começou errado. Então, vamos descobrir aqui que ponto que é esse aqui. Esse ponto aqui. Opa. Esse ponto aqui é as 10h31. Então, vamos arrumar esse cara aqui. Você não pode dar dois cliques. Você tem que voltar lá em gráfico. Script indicadores. D2. E botar 10h31. Tem que alterar lá no código. O Thread não me dá a opção de eu passar um parâmetro para eu poder ajustar na hora que eu clico duas vezes aqui. Ok? Eu não tenho uma opção para entrar aqui e falar qual é a data. Então, você tem que ir lá no código e alterar. Ele começou. A 10h31 fez a difference daqui de baixo. Ok? Aí, aqui, se quiser mudar a cor, você clica duas vezes. Põe a cor que você quiser aí. Se não quiser a linha contínua, você põe pontilhada, ajusta a grossura e assim por diante. Você monta o que você quiser. Ok, pessoal? Isso aqui eu montei para fazer o mais próximo do raio-x no Thread. Com essa estrutura, você consegue fazer o replay de mercado usando os indicadores Sato. Isso aí, pessoal. Obrigado. Ah, daqui a pouco eu vou mandar outro vídeo falando sobre as acumulações. o CVD que eu estou fazendo, como botar aqui no Thread também. Até o próximo vídeo.